Ao gastar 15 anos, Maria Eduarda já tinha tentado o suicídio inúmeras vezes. Me sentia muito rejeitada pela minha mãe, pelo meu pai, até pela minha avó mesmo. Eu sofri muita agressão verbal e aquilo foi carretando muitos pensamentos, muita mágoa, ressentimento. Hoje, aos 19, encontrou a ajuda que precisava na Força Jovem Universal. Totalmente transformada, tenho paz, tenho alegria, meu convívio com a minha mãe é bem diferente. Eu converso com a minha mãe todos os dias, eu tenho diálogo com o meu pai, completamente diferente. O projeto HELP é desenvolvido pelos integrantes da FJU e leva ajuda e aconchego para pessoas que pensam em tirar a própria vida. São jovens que sofrem com bullying, por conta do bullying vem aqueles complexos, crises existenciais, por que eu nasci, quem eu sou, aí de tanto ficar se martirizando, se questionando, então vem a automutilação e o estágio final, assim, quando o jovem está mal mesmo, então ele pensa no suicídio. De acordo com o Ministério da Saúde, de 2000 a 2016, o número de suicídios no Brasil aumentou 73%. A maioria dos casos acontece entre jovens e idosos. Em 2015, o suicídio foi a quarta causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. O maior índice de suicídio está entre os homens, 79%. Setembro é considerado o mês nacional de combate ao suicídio, por isso o pessoal da Força Jovem Universal veio a esse parque de Goiânia para orientar as pessoas que passam por aqui sobre o assunto. A intenção principal é fortalecer a ideia de que acabar com a própria vida não é fim para nenhum tipo de problema. Matheus estava caminhando pelo parque e recebeu ajuda na hora certa. Eu me sinto bem, é bem, é como irmão para a gente, que dá a palavra, dá conselho, não quer ver você no mau caminho, é sempre que te acolhe. Camila chegou a se cortar por causa do bullying na escola. No parque, ela recebeu orientação e decidiu mudar de ideia. Quando eu cheguei aqui eu estava bem pesada e depois da conversa eu me senti bem leve, bem tranquila. Rodrigo também enfrentou problemas difíceis e por pouco não cometeu suicídio. Passei por problemas familiares desde pequeno, a separação dos meus pais, brigas, bebida, droga. Eu enfrentei muita coisa quando pequeno e isso foi aumentando. Depois de receber ajuda da FJU, é ele quem ajuda outras pessoas. Hoje a gente ajuda quem está pensando nisso. Porque às vezes o jovem é tipo uma bomba relógio, né? Ele fica prestes a explodir a qualquer momento, porque ele se fecha e ele não quer desabafar com ninguém. Por isso o projeto HELP, para a disposição dos jovens desabafar e a gente então poder ajudá-los.